Resultado da Lotofácil de hoje dia 4 do 6 do 2022 a Lotofácil vai pagar um prêmio de um milhão e meio de reais o sorteio foi realizado no Esparta Sorte na Avenida Paulista em São Paulo se você é novo por aqui inscreva-se em nosso canal e vamos para o sorteio E aí